E aí galera, mais um videozinho aqui no canal Post 81. Galera, esse vídeo aqui vai ser especialmente quem quer saber aí sobre manete, como manete colocar na CBR450, que eu sei que tem muita gente aí que tem dificuldade e acaba até comprando errado, porque não sabe de um fator que eu vou falar pra vocês. E sobre retrovisores, beleza? Então no meu caso aí, eu uso esse retrovisor aqui na bolha da marca Solidez, ele fica aqui na bolha e dá pra colocar ele no semiguidão. E tem gente que acha que não galera, porque na internet, eu comprei aqui na cidade o meu, mas na internet, ele tá assim, deixa eu trocar a mão aqui, só um minutinho. Ele vem assim, entendeu? Eles mostram ele assim. Daí o que que acontece? Tu só enxerga, deixa eu colocar num ponto melhor aqui. Tu só enxerga assim ele, daí tu fica pensando, como é que eu vou colocar na moto? Mas não, tem que vir essa peça junto. Se for dessa marca aqui, ele vem essa peça junto. Vocês entenderam que é a peça que eu tô falando, né? Ó, ele vem essa peça junto. E lá no site, tu só vê ele assim, ó. Só enxerga ele assim, ó. E ele tem isso aqui, ó. E isso que é o importante, coloca na bolha e no semiguidão. Vou mostrar pra vocês logo, logo. Tá? Ele vem um monte de parafuso junto, parafuso reserva, de outros tamanhos pra colocar moto Yamaha. Pouca gente sabe, mas a moto Yamaha aí, quase sempre, pelo menos, né? As motos mais novas, principalmente, são ao contrário. Quando tu vai colocar no guidão, entendeu? No manicoto aí, de uma Yamaha, é ao contrário. Ele, o parafuso. Tu vai colocar o parafuso com rosca ao contrário, anti-horário, beleza? Então, já fica essa, tira essa dúvida aí, pra vocês. Essa aqui é a marca. Aí, ó. Retrovisão esportivo. Solidez. Deixa eu... Solidez aí, ó. Moto Parts, beleza? Se alguém procurar, vamos ver aqui se tem um... Isso aqui vai estar o modelo de inscrição, ó. Não sei se tá... Eu, olhando aqui na telinha da câmera, não dá pra enxergar direito. Depois, na filmagem, fica outra coisa, entendeu? Então, é complicado eu falar pra vocês se tá dando ali ou não. Qualquer coisa, alguém tiver dúvida, numeração, eu passo pra vocês. Eu tenho a caixa guardada dos meus retrovisores, beleza? Daí, é assim, ó. Ele vem com um parafuso reserva e tudo. Ele vem com todas as chaves, cara de aço mesmo, chave alien, ó. Ele vem com todas. Daí, precisa de uma grande que vai aqui, né? Onde eu coloco na bolha. Uma que vem aqui e a outra que vem aqui, ó. Opa. Daí, tem os seus tamanhos aí e vem todas as chavezinhas. Tudo dentro da caixa aqui, beleza? Então, tá. Então, eu vou pausear aqui e já volto pra mostrar pra vocês como colocar ali, beleza? Aí, ó, galera. Ele já tá no semiguidão. Pode ver, eu não mexi em nada, ó. O que que acontece aqui daí? A única coisa que eu ia ter que soltar é esse parafuso aqui, ó. Pra mim fazer a regulagem descer o retrovisor. Mas como já tá regulado, pra mim, aqui certinho na bolha. E vocês sabem como é xarope esse negócio de regular retrovisor. Eu não quis mexer. Porque até não vai influenciar em nada aí. Essa parte vocês vão saber muito bem, né? Como proceder, tá? Daí, apertou aqui. Eu nem apertei o meu, ó. Só pra mostrar pra vocês como ele funciona ali e como vai funcionar lá, beleza? Então, colocou aqui. Só apertar ali o parafuso. Que é uma alien, no caso, né? E deu. Tu já tá com o retrovisor no próprio semiguidão, beleza? Então, vê que o seu cara pega e fala. Não, mas não dá pra tua moto aí, porque eu semiguidão aí, não sei o que. Porque ele só vem essa parte. Cara, não tem como vir só essa parte. Se vir só essa parte aqui, tu só pode colocar num lugar, na bolha, entendeu? Não vai poder colocar ele em lugar nenhum somente na bolha, beleza? Se vir só essa partezinha aqui. Então, a maioria venha com essa parte aqui, ó. Vem junto isso aqui, ó. Beleza? Espero que tenha tirado essa dúvida de vocês aí. Então, mostrei a marca, mostrei tudo mais. E agora eu vou tirar ele fora e vou mostrar ele colocando aqui. Só que fica aí, quem tiver uma dúvida, em qual retrovisor usar, se quebrou o teu original. Também tem essa dúvida. Qual retrovisor que eu posso colocar aqui, que eu já vou estar falando pra vocês. Espera um minutinho. Galera, no caso, todo mundo tem a dúvida agora, aonde fazer o furo pra colocar o retrovisor, né? O meu tá aqui, porque o meu tinha uma capa desse lado. E lá, deixa eu fazer, eu achei que tinha uma capa dos dois lados. Daí, eu comecei desse lado aqui, coloquei o retrovisor. E quando eu cheguei do outro lado lá, tive que furar, porque não tinha, não foi aberto, entendeu? Deu o que que eu achei? Só tirava a tampinha aqui, colocava aquilo ali. Depois, quando eu não quisesse mais, eu colocava a tampinha de volta. Mas acabei tendo que furar do outro lado lá. Mas o correto é tu furar bem aqui, ó. Tá vendo? Bem aqui, ó. Aqui dá pra ver que tem uma saliência, né? Aqui ele sobe aqui, ó. Daí, aqui vai ter uma espécie de cava, entendeu? Uma cavaleta, vamos dizer assim. Daí, quando terminar essa cavaleta aqui, ó, é logo em cima. Bem aqui, ó. Espero que vocês consigam pegar e ver. Tá vendo? Um pouco abaixo é onde eu furei. Mas o certo é que por quê? Porque aqui é a parte mais forte da bolha. Então não vai ter problema de vibração, tanta vibração. Apesar que o meu aqui não vibra, não tem tanto problema de vibração. Mas outra pergunta aí, frequente, de todo mundo, é como fica a visibilidade, né? Pra olhar pra trás aí. Então, não é boa. Já adianto pra vocês. Mas por quê? Porque tá na bolha? Não. Porque o retrovisor é muito pequeno mesmo. Ele é bem pequeno. A visibilidade dele é bem ruim. O que que acontece? Dele, tu tem que tá sempre aquela mania de dar uma olhadinha pra trás quando tu for atravessar pra outro lado da pista, né? Se tu for entrar numa pista, outra passagem de veículo e tudo mais, tu sempre tem que dar aquela virada de cabeça. Tu tá aqui assim, tu dá uma olhadinha pra trás aqui pra ver se tá vindo alguém ou pra cá. Porque tu fica na dúvida, entendeu? Então, fica uma estética bonita, também uma dinâmica aí, porque o vento corta bastante, né? Uma aerodinâmica boa, mas compensação, tu perde bastante visibilidade. Beleza? Mas eu prefiro ter uma estética bonita aí, dar essa olhadinha aí. Só que eu sempre tô dando olhadinha. Eu nunca tomei susto sequer. Galera, eu tô ofegante. Tô falando rápido até pra não ficar demorando pra vocês. E eu tô ofegante que tá um calorão, cara. Deve ter uns 40 graus aqui em Foz do Iguaçu, no Paraná. Tá muito quente mesmo, cara. Então, por isso que eu tô morrendo aqui pra fazer esse vídeo pra vocês, beleza? Até quem pediu bastante aí sobre isso aí é a Andréia, uma seberreira aí, um salve pra ela. E um salve também pro Valdir. O Valdir eu fiquei devendo um tempão aí que ele queria saber sobre isso aí. Eu nem falei, deve ter comprado já os retrovisores aí. Foi mal, Valdir. Mas vocês aí acabaram inspirando outras pessoas aí, que eu sei que tem dificuldade de saber, né? Onde colocar, qual retrovisor colocar. E eu tô tirando essa dúvida. Então, eu vou colocar o retrovisor num lugar ali. Vou mostrar a porca que eu uso até, que é 17 do outro lado. Que ela fica assim, ó. Até já posso começar com esse aqui mesmo, ó. Então, eu coloquei uma porca aqui, usando o mesmo parafuso, galera. Isso aí deixa bem claro. Eu tô usando o mesmo parafuso, ó. Tu vai colocar o parafuso ali naquela parte aqui, ó. E tu vai botar a porca 17 desse lado aqui, beleza? E assim vai segurar o retrovisor. Entendeu? Então, é o próprio parafuso, sim, que veio já no conjunto do retrovisor. A única adaptação que eu tive que fazer foi colocar essa porca aqui, bem grandona, já pra não ter aquele problema da vibração que eu falei. Mas mesmo assim, é bom furar mais embaixo, beleza? Já volto aí. Aí, galera, já tá no lugar, então, o retrovisor, ó. E aqui eu coloquei o retrovisor agora, pra mostrar outra coisa pra vocês. Então, aqui eu acho que eu tirei todas as dúvidas, né? Como colocar na bolha, a furação e tudo mais, né? Que nem eu falei, não precisa de adaptação nenhuma. Ah, outra coisa que eu tava me esquecendo, ó. Aí sempre vem uma capinha, pra não ficar assim, ó. Daí tu coloca a capinha ali e deu. Fechou. Que nem o outro lado. Tá com a capinha também. Beleza? Então, tem gente que tem o retrovisor original e quebrou, o retrovisor original quebrou, né? Daí fico na dúvida, qual retrovisor usar? Então, galera. Quando eu comprei essa moto, o retrovisor que tava nessa moto era esse daqui, ó. Pra mim, parece ser da Titan, CG, qualquer um desse aí. Sendo Honda. Sempre digo pra vocês, sendo Honda, porque Yamaha é rosca, ao contrário do manicoto. Cara, o manicoto aqui manda muita coisa, entendeu? Se tiver qualquer moto Yamaha, tiver o manicoto aqui da Yamaha, que é difícil ter, né? Numa Honda. Mas muda tudo, entendeu? Como burrinho de freio. E isso aí que eu vou chegar pra vocês e falar em seguida dos manetes. Por que tem que ter um manete especial pra essa moto aqui? Por causa desse burrinho aqui, principalmente. Esse burrinho aqui que é o vilão aí de tu ter que comprar os manetes mais caros, beleza? Mas já falo sobre isso aí. Então, o retrovisor, o que que vai acontecer daí, ó? Ali no caso, tu vai ter pouca... Como é que se fala? Fugiu o nome agora. Tu vai virar pouca moto, entendeu? Porque vai bater ali, ó. Mas compensação é quando tirou a roda já, ó. Girou bastante a roda, entendeu? E aqui desse lado, a mesma coisa. Se tivesse um manete ali, ó. Ele logo bate também, ó. Então eu teria que vir até ali, ó. Tá vendo, ó. Então quanto é importante colocar um retrovisor bom aí, né? Ou colocar na bolha. Porque tu ganha bastante aqui na hora de virar a moto. Beleza? E quem sabe aí já... Quem tem moto carenada, sabe que moto carenada já é difícil pra esterçar, né? Esterçar. Tá aí a palavra pra eu descobrir. Esterçar a moto. Então, com o retrovisor na bolha, vai esterçar muito mais a tua moto carenada. Beleza? Então, se tu tem um retrovisor original, quebrou ele e tu quer saber um pra quebrar um galho, aí vai lá e vê um curtinho, ó. Que seja curtinho aqui essa parte aqui de ferro. Eu acho que é da Titã esse aqui, mas eu não sei que moto é. Porque eu já peguei a moto desse jeito. Beleza? Então, ele vai pegar um pouco na bolha. Mas tu vai te adiantar bastante aí pra ficar... Sem ficar sem retrovisor, tá? Porque, ah, vou ficar sem andar aí porque eu tô... Vou ficar sem andar aí porque eu tô sem retrovisor. Não, não, não vai precisar ficar sem andar de moto porque tá sem retrovisor. Entendeu? Porque tu pode comprar de qualquer uma moto aí que dê aí e acelerar. Beleza? Eu acho que é isso aí. Eu tô vendo um negócio aqui e já falo pra vocês. Galera, agora se a tua moto veio com adaptador, que nem esse meu aqui, ó. Daí o que tu vai fazer? Tu vai colocar o retrovisor desse jeito aqui, nessa posição. Esse adaptador vai ter que ter vindo na tua moto aí quando tu comprou. Se tu comprou ele já com o retrovisor que tu acha que não é original, ele vai estar com esse adaptador aqui. Daí o que que acontece? Tu vai colocar ele assim, ó. Nessa posição. Daí a moto vai esterçar. Beleza. Tá vendo? Porque vai fazer a curva ali, ó. Pra chegar na bolha. Daí tu coloca aqui. Ele vai vir com esses parafusos aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Ele vai estar com esse parafuso aqui, ó. Dá pra enxergar bem aí. Daí sim. Daí a moto vai ficar que nem fosse o original do retrovisor. Beleza? Então a minha tem isso daqui. Porque ela veio assim que nem eu falei pra vocês. Então, agora, se não tiver, tem que fazer daquele jeito que eu falei anteriormente aí. Se o retrovisor já tá enjambrado, tu não vai ter aquele... Aquela partezinha ali, né? Aquele suportezinho ali pra fazer aquela adaptação. Vamos chamar de adaptador. Beleza? Cara, que calor que tá aqui, meu. Tá um calor. Eu tô derretendo, cara. Vocês não fazem ideia. Tô encharcado só. Tá muito, muito, muito quente. Tá quase impossível de gravar. Então, eu vou pros manete agora, beleza? Vou tomar uma água e vou falar dos manete agora. Então, galera, já vamos começar falando o manete que eu comprei. Essa marca aqui, ó. Spencer. Tá? Acessórios esportivos. Tá? Daí, beleza. Daí tu vai ali e compra da Hornet. OCB 600 Hornet 2008 a 2013. Dourado, foi a cor que eu escolhi, mas tu escolhe a cor que tu quiser, tá? Então, o que que acontece, cara? Tá? Olhou assim. Então, eu tenho uma CB450. Compro um manete aí da Hornet 2008 a 2013. Então, tá fácil. Coloquei e fui embora. Não, não é assim tão fácil, galera. Porque tu tem que ver primeiramente se teu burrinho é original. Então, eu já vou mostrar como é que é um original. É esse aqui, ó. Ele tem uma espessura aqui, ó. Maior que vai engrossando, ó. Tá vendo? Até chegar no regulador ali, onde tu vai ver a medição, como é que tá teu freio, tá? O meu líquido de freio tá ok. Quase sempre a tampa é assim, original. Tá? Daí vocês podem verem. E o que que mais? Ele vai vir aqui, ó. Pra essa lateral aqui. Mas, daí, se o teu não é igual esse meu aqui. O teu é um quadradinho, parece de Twister CB300. Então, aí tá a questão. No caso, o teu provavelmente é de Twister CB300. Então, é até uma notícia boa. Por quê? Tu já pode colocar qualquer manete daí. Qualquer manete universal. Aqueles manetes de... Aqui eu consigo por R$37,00. Por ser fronteira aqui do país, né? Com Paraná ali. Com Paraguai, perdão. Então, eu consigo valores melhores aí. Daí, no caso, eu consigo por R$37,00 aqui. Mas, ele vai ficar em torno de R$37,00 a, no máximo, R$50,00. Esse aqui, cara, da Hornet, vai ficar em torno de uns R$120,00, R$150,00. Beleza? Ó, Spencer, daí a marca, né? Com regulagem, tá? Então, por que que o manete não dá se for o burrinho original? Por quê? Porque ele aqui, ó, é muito longo. Tem que ser muito longo. Tem que ser maior. E o da Hornet vai, alcança o pistãozinho ali, ó. Tá vendo? Do burrinho, pra frear. Então, se não for grosso também aqui, né? Grosso. E com essa profundidade, ele não dá. Beleza? Então, no caso aqui do manicoto, esse lado aqui, já quase sempre o manicoto ou já foi trocado, ou que seja, aqui não tem um problema. Aqui ele vai dar certinho a grossura. Beleza? Aqui não vai ter problema, dessa parte do manicoto aqui. Mas, todo mundo olha isso aqui e esquece da parte do manicoto ou manicoto do burrinho. Essa aí vai ser a diferença da tua moto. Então, se tiver tudo original da tua moto, é manete da Hornet, 2008 a 2013. Se tiver com o burrinho lá, alterado já pra dar tuíça e B300, o universal já serve. Beleza? Tu vai ter essa vantagem, que o universal já vai servir. Tá? O... As luvas, punho, cada um conhece, cada lugar e região é um nome diferente isso aqui, né? Então, as luvas ou punhos, ela já não tem muita dificuldade. Qualquer um vai servir na moto aí. O contrapeso, se tiver tudo ok aí, é só parafusar ele aí e boa. Colocou, fechou. Beleza? Então, essas eram as dúvidas de vocês. Espero ter ajudado aí. Acho que eu falei tudo, tirei todas as dúvidas. Não quero que esse vídeo fique muito longo, por isso que eu falei meio rápido aí. Que nem eu falei, o calor aqui tá absurdo, cara. Tá absurdo. Só pra me desmontar, mostrar isso aí pra vocês, foi terrível mesmo. Tá, galera? Espero que vocês tenham gostado. Então, deixa o like aí, se inscrevam, pra vocês não vai fazer diferença nenhuma pra mim, vai ajudar bastante. Quero ver os canais aí, que são parceria do meu canal, só olhar na descrição aí embaixo aí do vídeo. E dá uma olhadinha lá, dá uma força pra esses canais também, beleza? Tamo junto aí, galera. Um salve, um abraço pra todos. Até o mais. Um salve, um salve, um salve, um salve.